A comunidade de San André Ticahuáxtla é uma das principais comunidades do povo tríque e está localizada no município de Putla Vila de Guerreiro, no estado de Oaxaca, no México. Tem uma língua própria, o tríque. No entanto, o espanhol é também uma língua que ganhou importância recentemente. Na sua língua, Ticahuáxtla chama-se Yumanico e significa aldeia grande. Os habitantes desta parte do povo tríque são conhecidos como los tríques de Ticahuáxtla e diferem dos tríques de Copala e dos tríques de Itunioso, porque há variações na língua que falam e nos costumes que praticam. Diz-se que na região de tríque todas as pessoas têm um náual. Este pode ser um animal, uma planta, o ar, a chuva ou o trovão. Por sua vez, se algum deles fosse afetado, a pessoa que estava ligada ao náual também sofria algum mal-estar. No entanto, havia uma forma ou ritual de cura. Beber uma mistura de ervas e dormir fora de casa e esperar a chegada do náual, para os lamber e recuperarem. A tradição oral dos nossos povos é cultura, que vive através de histórias que devemos conhecer e preservar. Hoje apresentamos o título Náuales entre los tríques, uma história na língua tríque narrada em português. Lenda dos Náuales entre os tríques Nos tempos antigos, os tríques tinham a crença dos náuales. Nos tempos antigos, os tríques acreditavam e respeitavam os náuales mais poderosos. Diz-se que havia muitos náuales poderosos entre eles. Quando nascia um bebê, era muito importante para eles quererem saber qual era o seu náual. Quando a noite chegava, saíam e colocavam uma camada de cinzas no exterior da casa. E no dia seguinte, iam descobrir que tipo de pegada tinha sido deixada nas cinzas, para saber que tipo de animal era o náual, que ia ser o protetor do recém-nascido. E, de acordo com a pegada que encontravam nas cinzas, chamavam os seus filhos por esses nomes. Se encontravam nas cinzas a pegada de um leão, ficavam muito contentes. Era esse o nome que davam ao bebê. Se encontravam à pegada de um tigre, de um gorila, de um texugo, de um veado, de uma cobra, de uma águia. Davam-lhes o mesmo nome. Mas se encontravam nas cinzas a pegada de um lagarto, de um rato, de um sapo, de uma tartaruga, de um coelho. Ficavam muito tristes, porque consideravam que o náual do bebê não valia nada e começavam a chorar. No entanto, havia outros que diziam que o náual dos seus filhos era o trovão, o vento, a água. E acreditava-se que, ao relacioná-los com os fenômenos naturais, eles eram mais poderosos. Quando uma pessoa está bem de saúde e, de repente, adoece, começa a vomitar ou a sentir-se mal, os familiares supõem que um caçador matou o seu animal protetor. É essa a razão do vômito repentino. Também se diz que havia quem, de repente, começasse a sentir dores nas costas, nas pernas ou em alguma parte do corpo. Ou também tivesse uma dor de cabeça repentina. E a razão era o fato de alguma floresta ou alguma planta ter sido queimada. E esses eram os seus náuales. A maneira de curar-se era tomar a erva coji-nauin, o gerânio de cor branca. Cortavam sete folhas e, com as mãos, espremiam-nas numa xícara e bebiam-na crua. E, com essa mistura, passavam-na na cabeça. E iam à floresta procurar cogumelos secos de veado para se curarem. Mesmo que o seu animal tivesse morrido, ficavam curados. Também a outra forma de cura era soprar sete vezes ou quatorze vezes com água ardente durante todas as noites. Da mesma forma, tinha de haver sete pessoas que tinham de efetuar este processo. E a pessoa doente ou ferida tinha de ficar fora de casa, coberta, com um cobertor e deitada numa esteira, para que o seu náual a viesse, lamber e, com este processo, os seus náuales afastavam-se para a floresta, para o seu lugar seguro, longe das pessoas que lhes pudessem fazer mal. Disse que os familiares e as pessoas que os curavam tinham de estar em completo silêncio, sendo também muito importante amarrar ou trancar os cães para que os seus náuales chegassem. Era assim que pensavam e agiam, porque antigamente, entre os indígenas, não havia ciência da medicina, muito menos aparelhos para diagnosticar as doenças e as suas causas. E por isso ignoravam e supunham que era a tal doença a causa de muita superstição.